Oi, oi, bebês! Tudo bem com vocês? Até falando pra ti, sejam muito bem-vindos a mais um Rainbow Six Siege! Mapa... Mano, estava com saudades, confesso. Vou até jogar de Giger, pra gente tryhardar. Mapa da Favelitia, velho. Caralho, eu amo muito esse mapa, mano. Sério, melhor... Assim, melhor mapa de jogos de tiro do... da história do planeta. Essa é a grande verdade. Também porque a Ubisoft ainda não destruiu esse mapa. Mas em breve eles vão destruir também. A gente vai continuar, mano. Não pode ir, mano. Salve aí pra nós. Salve aí, meu! Eita, porra! Qual foi? Tá com dor de garganta aí, mano? Oxi! Por que não? Não pode ir mais. Ah, tá. Você sabe o que é que dá dor de garganta, né? Não, mano. Não sei, não. Jogar com o acondicionado ligado? Não, porra. Depende. Mantenha a área e as bombas protegidas. Dinâmica malífica. Ai, esse mapa é tão lindo. Obrigado, me solte por não estragar ele, hein? Vai dar mais uma chance, tem? Todo dia que tem favela é um dia bom. Sério. Você tá com dúvida se o seu dia é bom ou se o seu dia é ruim? Joga Rainbow Six e torce pra cair favela. Se cair favela, vai ser um bom dia. Se cair qualquer outro mapa, vai ser só mais um dia. Esse mapa aqui é diferenciado, velho. Diferenciadíssimo. É a estrela mais brilhante no céu de Rainbow Six. Ai, eu quero meu coretinho. Meu coretinho. Vou pegar meu coretinho. Me dá meu coretinho. Tô de coretinho. Oh, tem mais reforço? Essa parede é vendente. Que perigo. Que peligro. Mas que peligroso. Que peligroso. Quem é o bobo? Primeiro bobo. Eu quero o primeiro bobo nessa porra. Ah, já foi o primeiro bobo. Arrivando câmera. Ouço o Ravels. Parabéns. Eu tava tanto procurando o primeiro bobo que eu fui o primeiro bobo. Mas que gênio, né? Pô, que azar, hein, mano. O maluco já veio o cara... Olha. Nossa, eu quebrei no olhinho. Você viu que fácil que eu fui, velho? Eu só entreguei a pafoca. Ai. Moço. Moço, se você não atira, você não mata os bonecos. Nossa, moleque. Aí o lobo solitário fez a boa. Aí o outro fez a boa aqui também. Caveirinha, pô. Caveirinha no Brasil, né? Melhor personagem, melhor mapa. Tiago sabe o que tá fazendo. Eu gosto disso. Eu gosto de pessoas com convicções fortes. Convicção forte é o quê? Jogar casual na favela de caveira. Boa time, caralho. Boa time. Vocês são os melhores. Eu dei muito azar. Muito obrigado. Eu juro que eu ia ajudar, mas não deu. Agora está onde eu jogo o sério e aí está tudo certo, entendeu? A gente vai pagar a dívida agora. Que boné que eu posso pegar para dar uma marotada na defesa? Nice. Very nice. Esse mapa é muito bom, né? Falei. Nossa, melhor mapa do Rainbow Six, velho. Nossa, obrigado, Tiago. Sério. Nossa, é o melhor mapa do Rainbow Six. Como que as pessoas não enxergam isso, gente? Deixa eu ver que arma que eu posso usar nela. Oi, Zota. Estampinha braba. Amuletinho tá bom. E vamos nessa, garoto. Melhor mapa do Rainbow Six. Vocês vendo? Sou só eu que estou falando. As pessoas estão clamando. Só que tem tanta gente falando isso que, meu amigo... Adivinha o próximo rework. Aliás, já tem o próximo rework. Cantado aí? A bola? Não sei. Proteja as bombas. Não mexam com a favelita. Ela é tão boa. Ela é tão legal. Se você não gosta desse mapa, meu amiguinho, você pega no meu pé. Está aqui, ó. Hum, porque eu sou um trapper. Eu cantei e falei que eu sou um trapper. Mas eu não falei que eu sou um trapper porque eu cantei. Eu falei que eu sou um trapper por causa da minha armadilha. Gente, memes. Nossa, velho. Eu acho que se a gente somar a hora de todos esses relógios, a gente chega na data do dia do rework do mapa da casa da favela. Eu não quero que esse dia chegue nunca. Isso é um movimento, hein, chat, ó. Ninguém vê o BD, né? Ninguém sobe o BD. Só eu rusho naquele lugar. Agora que eu me liguei. Ai, meu Deus. Não pode mais pisar um segundo fora. Eu esqueço, velho. Cadáver explosivo. Esse é o nome da técnica. Porra, o que está acontecendo, gente? Eu tomei tiro de todos os lados. Só tinha um inimigo. Eu tomei tiro dos dois lados. Eu não estou entendendo. Eu entrei em desespero, senhores. Queimadíssimo. Coitado. Foi bom, foi bom, foi bom. Melhor mapa, Ubisoft. Ai, a gente vai atacar. Moleque, vocês estão ligados no que a gente faz nesse mapa, né? Vocês estão ligados, né? Aqui o bagulho é louco. Confia. Eu preciso nascer... Ai, onde que eu gostava de nascer mesmo? Não era... Puts. Não, é... Ai, não é viela. Eu acho que é telhados mesmo. É telh... Não, não é telhados, não. É mercado. Putz, eu vou fazer o rush de ash. Esse vai ser o de ash, hein, manos. Porque eu gosto... Tem dois que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer o da Zofia. E eu gosto de fazer o da ash. Mas dessa vez vai ser o da ash, mano. Ih, cara, eu vou fazer o rush do que da favela, mano. Responsa. Capitão. Cê é louco. Tomb Raider ash. Vambora. Ih, mano, cara. Essa vai ser legal. Essa vai ser legal. Confia, chat. Confia, chat. Nunca falhei nesse rush. Mas vou planejar antes com o drone. Porque é isso que é um bom estrategista de Rainbow Six Siege faz. Eles não saem correndo que nem burro. Então, ele olha antes por onde ele vai correr que nem burro. Tá, então. Mas aí pra eu olhar, eu preciso... Eu lembro que eu vou nascer... Eu vou... Eu vou... Vai ser aqui, ó. É aqui que eu vou sair, ó. Eu vou descer, se não me engano, aqui por trás. Aí eu vou vir aqui. Aí eu vou subir essa rua aqui, ó. Hum, aquilo ali só foi um problema, hein. Mas beleza. Vamos dar uma boa olhadinha aqui, ó. Beleza, dois. Não viram meu drone? Porque, filho, eu estou extremamente acionando. Tá. Eu tenho que marcar o ponto ali. Um deles passou. Eu acho que eu tenho que marcar reto só. Beleza. Em sessão em cinco segundos. Dá pra fazer, dá pra fazer. Três, dois, um, ninguém... Foi. Gameplay do Mugin chat. Vá até lá e desativa. Você deve recuperar o desativador. O desativador está seguro agora. A bomba foi localizada. Prossegui com desativação. Cura está pronta. Toque! Tava ali onde eu morri mesmo. Cravado na porta. Deu certo, meu fute, velho. Peguei quatro kills, mano. Tava pra direita, Zofia. Cuidado. Sim, na salinha da direita. Cuidado. Ué? Entendi, não. Essa partida bugou, mano. Ahn. Ela tinha dado a volta por trás da casa. Desculpa, Zofia. Foi minha culpa. Eu carrega essa responsabilidade. Foi bom meu rush, hein, mano? Esse rushzinho nunca falha, velho. Esse rushzinho nunca falha. Tá. É o seguinte. Agora eu vou fazer o dos telhados. Eu vou mostrar todas as minhas estratégias, velho. Pra vocês. Eu sou muito maneiro mesmo. Estou com a telescópica? Estou. 2x? Ah, 2x, né? 2x é braba demais. Ah, Samira é braba demais. Beleza. Esse segundo rush consiste em você explodir as paredes ao redor do bomba. Mas depende. Depende de onde tiver esse bombe. Porque eu gosto... Esse aqui funciona se for naquele bombe que tem um em cima ou embaixo da dança do Chaco. Aí esse é o bombe que funciona. Se for esse bombe, da hora. Se não for esse bombe, aí eu vou ter que trocar o rush. Mas tudo bem. Funciona de qualquer maneira. Nossa, velho. Eu não acredito que eu entreguei aquela kill. Mas aquela kill fácil. Aquela killzinha fácil. Fácil. Olha, moleque. Mandei um 4K, meu. O rush da favela que garante seu 4K é só com o patifão mesmo, mano. Vambora. Esse é o mapa dos profissionais de verdade, tá, pessoal? Eu fui treinado nesse mapa aqui. Essa é a real. Esse é o mapa desbalanceado. E é assim que funciona a gameplay. Então, é isso que eu estou falando. Aí, na verdade... Ah, perdi o drone. Tá. Tá tudo bem. Ah, deu bom. Deu bom. Deu bom demais. Era isso que a gente queria, mano. Era esse o bombe que a gente queria, senhoras e senhores. Vocês estão prontos... Mano, eu vou entregar todas as minhas estratégias. Todas as melhores estratégias do mapa favela do Rainbow Six Siege antes do Rework. Eu estou falando muito disso. Eu estou chamando a energia do Rework para o melhor mapa do jogo. Eu vou ficar tão triste em breve. Ó. Aí é o seguinte. A gente abre por aqui, certo? Confia. Aí é por cima, é por cima, é por cima. Fui bom, fui bom, fui bom. Tenho que tomar cuidado aqui porque às vezes tem uns marotes aqui. Não, não... Opa. Falei, falei. Esse é o marote. Fudeu. Fudeu, entreguei, hein. Eu nem sei como que eu vou pegar esse cara, na real. Mas é aqui que a gente quer pegar, ó. É carregado munição. Carga de concussão carregada. Ué, eu não entendi. A bomba foi localizada. A bomba foi localizada. O seguinte, por ativação. Explosão sequencial ativada. Carga de impacto. Aí vai, comissão. O Bissauvich acabou de levar uma carga minha por lindo. Essa é um agente das forças inimigas. Nossa, velho. Agora o Ace faz esse trabalho até melhor que a Zulfia, velho. Porque ele pega as paredes blindadas. Boa, time. Cara, todas. Todas as minhas estratégias foram entregues em uma partida onde eu fiz 6 barra 2. Foi uma boa partida, senhoras e senhores. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Muito obrigado por quem assistiu. O melhor mapa do Rainbow Six Siege é a favelinha. Isso é inegável. Um beijo, senhoras e senhores. Tamo lá. Pelo menos teve a animaçãozinha aí do... Do Lobo Solitário. Um beijo. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Tchau.